na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte oito. Família e pizzaria, sabor irresistível, bordas recheadas, tradicional e vulcão, delivery, nove nove dois quatro três zero cinco trinta e um, tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove, pousada clarão da lua, fone nove 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 oito nove trinta e três meia meia, primos cabeleireiros, JD Service, soluções em balanças, vendas e conserto de balanças, ai que fome, os mais deliciosos lanches e a sair da cidade, na vinte e oito de outubro, de frente a caixa econômica, telefone nove noventa e sete. Clima frio, limpeza, instalação, manutenção, preventiva para ar condicionado, fone nove 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 vinte e um, dezessete, cinquenta e quatro. Nesse momento, estamos aqui na rua onze, onde tá aí o maquinário, todo o maquinário do município e do estado, fazendo todo o trabalho, nós viemos aqui logo pra ver o trabalho que tá sendo conduzido pela prefeitura municipal, pela secretaria de obras, também está acontecendo esse mesmo trabalho no Estrada do Urineu, e nós vamos seguindo aqui mostrando pra você todo esse trabalho. Seu trabalho continua do prefeito Euclides Baixão, aqui na rua oito agora, fazendo tapa-buraco, né? Então queremos parabenizar aí esse trabalho de tapa-buraco que está acontecendo em toda a cidade e hoje, aqui na rua oito. Saindo daqui, vamos conversar também com o prefeito municipal. Sim, estamos trabalhando, né, a todo vapor, com toda a equipe, fizemos a recuperação já de vários bairros aqui da cidade, fizemos já o Jardim das Flores, Interlagos, o fundo da escola INDI, que é Joaquim Bento, Arco-Íris, né? Toda essa região, Morumbi, e nós estamos na rua onze e vamos começar também lá no Jardim São Paulo, fazer essa recuperação lá na rua oito, rua sete, nós vamos trabalhar. E a respeito do tapa-buraco, nós estamos fazendo o tapa-buraco naquela região onde vai estar recebendo a lama asfáltica. Agora, no final de ano, a empresa já está aqui, nós vamos aplicar a lama asfáltica. Então é um trabalho que a gente vem fazendo com a Secretaria de Obras. Iniciamos ontem também a recuperação da estrada que dá acesso ao Margarida Alves, passando pelo Lago Azul, do Irineu. Então está sendo feito ali um trabalho de recuperação daquela estrada para que dê um final de ano mais tranquilo a todos que procurarem o balneário e a comunidade, o assentamento, até a BR, se Deus quiser o que nós queremos fazer. Prefeito, esses trabalhos vão até o dia 31? Como vai ser esses trabalhos? Vai passar em todos os bairros também da cidade? Sim, nós vamos continuar trabalhando com a nossa equipe, nós estamos com uma frente de trabalho bem grande, hoje desmobiliza no final da tarde um pouco, mas a gente vai continuar fazendo o trabalho de recuperação. O objetivo é o tempo ajudando, se não começar a chover, a gente vai fazer e queremos recuperar todas as nossas ruas. Não estão ruins e alguns pontos isolados, como esquina, que às vezes cortou em virtude de algumas chuvas que aconteceram, mas nós estamos fazendo esse trabalho de recuperação e queremos continuar fazendo o trabalho de recuperação até o final de dezembro. O senhor citou aí a lama sósica, vai passar em quantas ruas a lama sósica hoje em Mirassol do Oeste? Olha, na verdade, são algo em torno de 50 mil metros quadrados, são várias ruas, eu não vou citar o nome aqui, até porque eu não estou com a planilha em mãos, mas são 50 mil metros de lama, 50 mil metros de lama que vai acontecer, que vai ser feito agora, já adquirimos o material, para a execução, a empresa, ela ganhou a licitação da aplicação, já está na cidade, a equipe já está fazendo a limpeza da rua e o tapa-buraco das ruas que serão, que receberão a lama asfáltica e o objetivo é iniciar hoje, o tempo amanheceu meio com previsão de chuva, estamos aguardando, mas se der um, abrir aí, se a gente perceber que não vai chover, inicia-se ainda hoje o a lama asfáltica no bairro Jardim São Paulo. Algo mais informar a população de Miração do Oeste, prefeito? Mais uma vez agradecer, agradecer a toda a equipe, né, pelo trabalho, pelo envolvimento durante esses três anos e dizer aí que vamos continuar e tenho certeza que além de continuar torcendo, o próximo gestor fará um bom trabalho, né, a gente está preparando o município para que ele possa receber da melhor forma possível, né, para que dê continuidade no desenvolvimento da nossa cidade, é o que nós esperamos. E pedimos a Deus que tenha sucesso, né, na sua gestão de quatro anos aí que possa fluir vários projetos e várias ações para o nosso município. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.